Os trabalhadores de bancos públicos e privados elegeram por unanimidade na noite de quinta-feira 23 de julho os delegados que representarão os bancários na conferência estadual que acontece no próximo sábado em São Paulo quando serão debatidas as reivindicações que serão levadas à conferência nacional da categoria Essa nossa assembleia de hoje, a nossa conferência que vai acontecer neste sábado é importante porque a gente vai levar a posição dos bancários de São Paulo e a gente viu na consulta, quase 12 mil bancários responderam a consulta é uma participação enorme, muito maior do que o ano passado parabéns aos bancários que responderam, que participaram porque isso nos fortalece, fortalece a nossa campanha nacional e a gente montou aqui uma chapa unitária você compõe uma chapa de delegados que vão lá aprovar dar poderes a esses delegados para aprovar a nossa pauta e nós conseguimos fazer aqui uma unidade uma pauta, uma delegação unitária com todas as forças, os pensamentos diferentes participando desta nossa delegação que vai lá dizer o que pensa os bancários Este é o segundo passo dos bancários para a campanha nacional unificada 2015 O primeiro foi responder a consulta O levantamento apontou que os trabalhadores querem respeito, emprego e remuneração Continue participando Campanha é participação, todos os bancários emprego este ano é fundamental A gente está aí com o HSBC para ser vendido a gente deve nos próximos dias saber quem é que vai comprar quem comprou o HSBC e a grande pauta nossa é garantia de emprego para todos os bancários Nossa expectativa é que os bancos podem com certeza atender as nossas reivindicações porque é o setor que mais lucra nesse país Então o lucro do primeiro trimestre de todos os bancos mostram que é possível sim ele atender a todas as nossas reivindicações Música 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 Música